Bom dia, tarde e noite a todos que os acompanham no canal do tempo. Pitechó e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever a ver aqui os vídeos. Nós já tivemos na quarta-feira a Laninha, na quinta-feira o vídeo de 15 dias do Coniçu e Centro do Brasil, quer dizer, Coniçu, e aqui o Centro Brasil Nordeste. Hoje é o vídeo estendido, amanhã, 15 dias, segunda também. E aqui os nossos canais parceiros. Onde o pessoal pode se inscrever. O Peron, Soagro, Tempo e Dinheiro, Marcon Esporte, o Peter e o Vejo o Mar. Se inscrever, dar o like e compartilhar. Para quem quer ajudar o canal, é só entrar na sua conta normal, depois entra no YouTube, Ronaldo Coutinho. Tem aqui o Valeu ou aqui o Pix, nome da Neite. Qualquer um dos dois, qualquer doação, uma vez por mês, ficamos bem agradecidos e obrigado àqueles que já doaram. E aqui o nosso patrocinador, a Segna, com o seu GPS Agrícola. É uma empresa catarinense de atuação na América Latina. Quem quiser comprar o GPS com desconto, digam que vira propaganda no Canal do Tempo. Então, Segna, seu GPS Agrícola de atuação na América Latina. Vamos valorizar o que é nosso. Propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. Aqui o volume de chuva de final de janeiro a 24 de fevereiro. Bom volume de chuva em toda essa região aqui. Vai ficar abaixo da média. Já digo ali. Já dá para ver aqui. Um spoilerzinho aqui. Olha aqui o Pará. Tocantins. Um pedacinho do Maranhão. Mato Grosso. E Goiás. Tu vê que o volume de chuva é bem significativo. É um volume bom. Não está indicando que vai ser um veranico de ausência total de chuva por um período prolongado. Nesse sentido, se não passar de 15, 18 dias sem chuva, é até aceitável. Vai até ajudar na colheita. Depois ele vai melhorar a partir de quando chegar ao final da primeira quinzena de fevereiro. E aqui a medida que vem para cá diminui. Nessa região aqui não é época de chuver muito. Então aqui ainda está naquela transição. Muitas áreas aqui ainda estão saindo do período seco. Mas já está começando a indicar chuva. Grande parte do Nordeste vai ter uma chuva boa nesse período. Nós temos aqui o Maranhão. A parte norte com um bom volume de chuva. E o centro-sul, apesar de ficar abaixo da média nessa região aqui, vai ter chuva. Esses tons de marrom aqui são volumes significativos de chuva. Deveria ser maior. Provavelmente ele deveria estar aqui com esses tons aqui. E essa região aqui deveria estar mais com esses tons aqui. Então ele está um pouquinho atrasado, entre aspas. Aqui no Norte Piauí não. Essa região aqui está mais ou menos acima da média. Essa área aqui está abaixo da média. E aqui nessa parte do Ceará nós temos um bom volume de chuva ao longo de fevereiro. Principalmente a segunda quinzena. O nosso elefantinho também começa a melhorar agora em fevereiro. Oeste da Paraíba. O sertão de Pernambuco. Essa área do Cariri aqui, indo aqui para a Sealba e o Nordeste da Bahia. Toda essa região aqui começa a melhorar lentamente entre o final da primeira quinzena de fevereiro e segunda. Então tu vai ver que essas regiões aqui a chuva está voltando de maneira lenta. Essa primeira, finalzinho de janeiro, dá uma pequena melhorada. Depois, começo de fevereiro, dá uma diminuída na chuva. O centro-norte de Minas, bastante chuva. E Goiás aqui também. Quando a gente vem aqui para a anomalia, toda essa área aqui é onde a anomalia é mais acentuada. Vai ter chuva. Aqui no centro-sul do Maranhão vai ter chuva. Mas é uma chuva mais irregular. Provavelmente uma boa parte dessa chuva que vai cair aqui vai ser mais ali próximo do fim da primeira quinzena. Para a segunda quinzena de fevereiro. Pode ser que até venha um pouco antes. Aqui, mesma coisa em Goiás. Toda essa área aqui, boa parte dessa anomalia negativa é agora. Final de janeiro e os primeiros sete, oito dias de fevereiro. Um pouco mais, um pouco menos. Já aqui, está acima da média. O norte do Piauí, toda essa parte leste e sul do Piauí fica acima da média. Sendo que um detalhe, esses tons de marrom aqui é pouca coisa. Não é muito abaixo da média. O mais preocupante é o vermelho e esse tom de marrom aqui. É onde fica bem mais abaixo do normal. Aqui, o tom de azul é bem acima da média. Daqui a pouco vai vir um. Nossa, mas diminuiu o tom de azul lá no Ceará. É óbvio que vai diminuir porque a média aumenta. A chuva continua mais ou menos. Por exemplo, em janeiro. Vamos dizer que a chuva estava nesse nível aqui. A média vem para cá. Aqui, a média de janeiro é essa aqui. E a chuva estava aqui. Aí, em fevereiro, continua dando isso aqui, mas a média veio para cá. E o que acontece? Vai diminuindo a intensidade da cor. Vai vincendo mais para o verde. Mas todo o Ceará, o norte, leste e sudeste do Piauí, todo o Pernambuco, toda a Paraíba, todo o Rio Grande do Norte, toda essa região aqui é igual ou acima da média. Só aqui nesse branco é que é na média. Aqui não é de chuva é muito. Tanto que está aqui, ó. Essas chuvas aqui, ó, não são chuvas significativas. Dentro dessa região aqui, pode sim ter algum chuvão, alguma coisa que extrapole. Por isso que eu não falo valores. Pode perguntar à vontade que eu não falo. Por quê? Em um dia chove o que é para chover em 30 dias. Isso já aconteceu em várias cidades do Ceará. Teve cidades do Ceará que teve chuva de 150, 170, 130, em 4 horas, 5 horas, 10, 15 horas. Isso daí era valores acima do que estava colocando em 40 dias. Então, significa que dentro dessa região aqui, ó, tu pode ficar daqui a pouco mais 10 dias sem chover e desanda a chover 5, 7 dias, o que era para chover quase no mês inteiro. Tu sai de um terreno seco para um terreno encharcado, para problemas de falta d'água e problemas de excesso d'água. Isso tem um risco de acontecer nessa região aqui, principalmente na segunda quinzena de fevereiro. Então, final de janeiro, fevereiro, ainda vai ter uma irregularidade, mas vai começar a apresentar melhoras. Aqui a estação chuvosa vai começando agora, entre fevereiro e março para frente. Aqui já está se estabelecendo ela e aqui tem certa avaliação, mas vai melhorar toda essa região aqui, ó. Vocês vão ver depois no outro mapa. Dá uma melhorada à medida que for chegando fevereiro para frente. A Bahia também. Uma situação boa no geral, um pouco ruim aqui, mas aqui também, os primeiros cinco, os próximos sete, dez dias, ainda fica abaixo da média em toda essa região aqui. Depois ela vira rapidamente à medida que a gente avançar fevereiro adentro. Tem um aqui que é até engraçado, ele passa o canal para todo mundo na região de Irecê. Será que ele vai ser o único, porque vários pontos de Irecê receberam boa chuva. Depois dá uma parada e volta de novo. Vamos torcer para que ele receba pelo menos aí uns 30, 40 milímetros só para salvar ou deixar a lavoura dele tinindo. E aqui no centro-norte da Bahia, da Bahia de Minas Gerais, muita chuva. Olha aqui, vamos primeiro para a anomalia aqui embaixo, de 26 a 12 de março. Aqui, deu uma diminuída. Boa parte dessa anomalia, porque está aparecendo? Por causa de final de janeiro e primeira quinzena de fevereiro. Se eu pegasse do dia 9 de março, 9 de fevereiro a 12 de março, tudo isso aqui sumiria, tudo isso aqui ficaria de normal acima da média. Então, esse período de estiagem que está indicando aqui é principalmente agora, nos próximos 15, 20 dias. Nos outros, os 15 dias, nos outros 35, 40 dias vão ser mais para tempo bom. E todo o Nordeste, melhora bastante. Melhora no Ceará, melhora no Piauí. Inclusive, do dia 9 e 10 de fevereiro, toda essa região aqui fica acima da média. Toda essa região aqui, também no Maranhão, fica acima da média. Aqui continua tudo, tudo isso aqui fica acima da média e bem acima. Tu vê que melhora na Ceauba, melhora no Cariri, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, aqui a boa parte da Bahia. Vai ter variações nessa anomalia nas próximas rodadas, porque à medida que a gente avança para fevereiro, março, a média sobe. Se subir a média, necessariamente vai ter que sair do azul para o verde. Não é que sumiu a chuva. Não, não sumiu a chuva, porque se continuar com esse tom em fevereiro, março e abril, aí é muita chuva, aí já passa a ser problema. Ele necessariamente tem que dar uma diminuída para não exagerar na dose, que já está indicando boa chuva em grande parte do Nordeste. Só deve ser um pouquinho de problema essa parte aqui. Então, nas outras áreas, a chuva vem. Com um pouco de paciência, a chuva vem. Muita gente quer que chuva bem aqui nessa região agora. Agora não é para chover. É para começar a chover. A chuva, de fato, vai começar a se firmar ali final de fevereiro, março para frente. E aqui também, aqui é mais próximo da metade do ano quando começam a vir as ondas de leste. A Zecite, de vez em quando, vai estar trazendo chuva aqui e às vezes alguma chuva também vindo da Amazônia. E aqui o volume de chuva total. Olha que chove bem aqui, tu vê, está bem abaixo da média nessa região. Mas chove, chove bastante nessa área. Não é ausência de chuva. Como na temperatura, vocês vão ver depois, não está indicando calor, então é mais uma redução da chuva. Então vai ter chuva nessas áreas. Claro que sempre tem dentro de um terreno, tu vai ter 2, 3, 4, 5 azarões que vão pegar uma estiagem mais severa. 2, 3, 4, 5 azarados que vão pegar excesso de chuva. E uma grande maioria vai ter uma situação favorável. Por isso que eu sempre falo, não plantem tudo de uma vez. Escalonem. Se tu vai plantar 100 hectares, planta 30 hoje, 30 daqui a uns 10 dias e 30 daqui a mais 15 dias. Para quê? Para exatamente quando tiver esses períodos assim de veranicos que sempre aparecem, a planta está numa situação mais favorável. Onde duas safras tu pega bem e a terceira safra é os 10% de São Pedro. E se ele ficar um pouquinho brabo, ele pode pegar de repente 15% do outro plantio, mas dificilmente tu vai perder as 3. Tu vê que vai chover. Chove bem em todo o Nordeste. Até aqui, que não é uma época de chover muito, começa. Aqui começa a aumentar a chuva ali a partir de Março para frente. Mas toda essa região aqui vai ter boa chuva. Aqui mesmo, onde está indicando uma anomalia negativa, vai ter uma chuva boa. Boa parte daqui quando chegar dia 9 de Fevereiro para frente já melhora bastante. Acredito que isso vai começar a aparecer na rodada de terça ou sexta da semana que vem. provavelmente. Então vamos ter uma temporada boa de chuva. Óbvio que não vai agradar todo mundo. Vai ter sempre aquele enjoado que não vai receber chuva, que vai me xingar e a maioria vai gostar da previsão. Outros vão dizer aí não acerta nada porque sem muda toda hora. É por isso que tem atualização duas vezes por semana. Por isso que a gente atualiza todo dia a previsão. Por isso que tem a previsão no jornal. Se a previsão fosse precisão, tu faria a previsão no dia primeiro de cada mês e só no mês seguinte. Por quê? Porque não precisava. Por isso que tem que ter atualização. E o planejamento tem que usar que ele está no meio do ombro, que não é enfeite, é a cabeça, é para pensar. Que nem a gente fala, não plantem tudo uma vez. Ah, mas o período de chuva aqui é muito curto. Mesmo assim, se é muito curto, dá uma diferença de cinco dias. Se é mais ou menos, uma diferença de dez dias. Se é um período mais longo, uma diferença de quinze dias. Isso faz muita diferença lá na frente, na hora de colher, na hora de encher o grão, na hora de... Dependendo da fruta também faz diferença. Bem, a fruta não tem muito o que fazer porque é perene. Mas nas culturas anuais, sim. Nas pastagens, esses períodos de pouca chuva são mais, às vezes, um pouquinho mais agressivos para ela. Mas também vão ter uma condição boa no geral. E é bom que venha essa chuva que está indicando aqui. por quê? Porque quando chegar ao final do ano que vem, aí sim é que vai ter problema. O pessoal já pergunta, ah, o El Ninho já está influenciando nesse inverno, no final do ano. Não. Até metade desse ano a influência dele é nula ou inexistente. Vai começar a ter mudanças gradativas no padrão entre julho, agosto, para frente. E aí vai depender do comportamento do nosso querido Atlântico também. E outros lados do oceano que a gente também olha, que é uma série de fatores que ajudam a ter ou não ter mais ou menos chuva. Tu pode ter um ano de El Ninho com muita chuva, tu pode ter um ano de Laninha com seca severa, isso já aconteceu aqui no sul, nós já tivemos um ano úmido, boa parte do período com Laninha, já tivemos seca com El Ninho, já tivemos bloqueios que ficou aqui no apreço mapa, já tivemos bloqueios que ficaram no sul do Rio Grande do Sul, dali para cima não choveu. Então, não é regra, mas o indicativo o que que é? O segundo semestre de 2023, 2024, é que vai começar a ter problemas para o Nordeste com chuva irregular e falta, aqui nessa área aqui do Brasil também, essa região aqui também vai ter, pode até ter um volume bom de chuva, mas com mais irregularidade. E no Nordeste, essa parte aqui sofre mais, o período seco é mais longo, aqui talvez não tenha tanto efeito, mas deve dar uma diminuída. e aqui pode até chover mais em algumas áreas aqui mais ao norte, vai depender de como estiver o Atlântico, se ele estiver mais quente ele puxa as excite mais para baixo, se ele estiver normal, chove dentro do normal com uma certa irregularidade, se ele ficar frio, aí estamos fritos. Então, e no sul o contrário, no sul normalmente tem excesso de chuva. E não adianta o pessoal ficar escrevendo, ah, eu gosto de laninha, tomara que vai ficar laninha o resto da tíbia, ah, eu detesto que venha a ninha, eu dou teste que nunca tem laninha. Gostar ou não gostar, meu filho, se é para vir, ele vai vir, se não é para vir, ele não vai vir, quem manda é Deus, Deus e a mãe natureza. Nós temos que o quê? Aquele ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, vamos tentar seguir, vamos dizer assim, o máximo possível das recomendações, das técnicas de conservação de água, usar variedades mais adaptadas quando tem excesso de chuva, quando tem falta de chuva, aí cada estado tem o seu setor de pesquisa, procurar fazer retenção de água dentro do possível, procurar ficar em cima da região do canal de São Francisco para que funcione direitinho, para que não haja falta de água, não haja desculpa para ficar com aquela indústria da seca, dos carros pipa, tudo isso tem que funcionar agora. O que tem, fazer funcionar. O que não tem, buscar para quando precisar ter alguma coisa nesse sentido. É exigir os direitos e fazer os deveres. Vamos agora para a temperatura, que eu sempre gosto para comparar com a chuva. Não coloca calor, calor que eu digo, não coloca calor acima do normal nessa região onde está abaixo. Isso aqui é bom. O ruim é se fosse como está lá e isso aqui está alaranjado. Já é quente, mas ficar bem acima da média. Então o que está indicando aqui no Nordeste? Ah, está indicando frio. Quem disse que isso aí é frio? É menos quente. Vai fazer calor em toda a região, tirando, claro, a Chapada Diamantina, as cidades elevadas do Ceará, algumas do Piauí, não sei se tem no Maranhão, aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco e principalmente aqui a Chapada Diamantina. Nessas áreas aqui até fica mais fresquinho de vez em quando, assim como o Centro-Norte e Minas, Goiânia e Brasília. Mas no restante ou fica normal ou menos quente. Mas vai continuar fazendo calor. 32, 34, 35, que é normal nessa época do ano. Calor fora do padrão no Nordeste nessa época seria o quê? 39, 40, 41, que isso normalmente só faz em tempo de seca. Então, até 37, 38, não vão ficar reclamando porque isso faz parte da climatologia. Às vezes, pelo fato de estar úmido, uma temperatura de 33, 34, 35 é tão ou pior do que uma temperatura de 40, 42, com umidade muito baixa. Então, a umidade tem um peso muito grande na sensação de calor, no caso de vocês, nosso, e na sensação de frio aqui no sul, no inverno. Então, quando o inverno é frio, quando o inverno é úmido, a sensação de frio muitas vezes é maior do que no inverno seco e frio. Assim, quando um verão é seco e quente, é melhor do que um verão úmido e não tão quente, mas muito abafado, que é o que normalmente indica isso aqui. Isso aqui indica o quê? Vários dias em que vão ficar mais abafados durante a tarde, à noite até que nem tanto, mas principalmente de tarde. Às vezes, a pessoa está suando parado com 25, 26, 27 graus. E na época do verão de vocês, quando está seco, está às vezes lá 32, 34 e tu não tem nem suor. Então, isso é que também faz a diferença. Então, quando ele coloca isso aqui, não é frio, é menos calor. E torcer aí para que São Pedro ajude a gente e a definição se vai ter ou não vai ter é o Ninho, Laninha, vai ser, vamos dizer assim, a martelada mesmo vai ser ali maio, junho. Aqui já tem um vídeo bem didático mostrando o que o El Ninho se inicia no oceano ali por maio, junho e na atmosfera como um todo entre julho, agosto para frente. Então, primeiro semestre uma baderna, o segundo semestre comportamento de El Ninho. não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar os diversos vídeos e voltamos amanhã com a previsão de 15 dias. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Tchau. 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 Obrigado.